Olá, boa tarde para você. Eu sou Mara Kenupi e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto internacional de Macapá, no Amapá. O terminal tem uma área de 27 mil metros quadrados e poderá receber 5 milhões de passageiros por ano. A obra possui soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e ainda conta com um sistema automatizado que vai permitir uma economia de energia de 50% em relação ao antigo terminal. No novo terminal foi instalado um sistema para captação da água da chuva para utilização em irrigação e limpeza. Setembro é o mês mundial de prevenção.